Esse Juventus, novo lateral do Flamengo, é registrado no Bidja. Santiago Ocampos, de 20 anos e nascido no Paraguai, foi contratado para o time Sub-20 do Rubro Negro. A princípio na última sexta-feira, Santiago Ocampos, de apenas 20 anos, teve o seu contrato com o Flamengo regularizado no boletim informativo diário, Bidja, da CBF, o que o permite ser relacionado para a Supercopa do Brasil, por exemplo. O lateral-direito foi contratado em dezembro do ano passado, a princípio, para o time Sub-20, comandado por Fábio Matias. Ocampos conseguiu, recentemente, a liberação de seu vínculo junto ao Beitar Jerusalém, de Israel, o seu clube anterior. O atleta é paraguaio e já passou por Deportivo Luqueno, de seu país e onde iniciou a carreira, e a Ventus, da Itália, também nas categorias de base. O contrato de Santiago Ocampos com o Flamengo é de três temporadas. Nos profissionais, Paulo Souza já conta com Mateuzinho, e Jair Rodinei para o setor em que atua o Paraguai, que está em ação no Ninho do Urubu desde a reapresentação, ou seja, desde o primeiro dia do elenco para esta temporada. Mas quer investir bem em 2022. Economista revela os segredos para ir bem em ano de eleições. Saiba mais mais como eram os pinicos na Roma Antiga. Arqueólogos mostram mais. Saiba quais ex-participantes do Masterchef já trabalharam com Eric Jacquin. Mais vendedores do Mercadão de SP ameaçam clientes com golpe da fruta. Mais vídeo. Mãe é atacada nas redes sociais ao usar roupa justa para levar filho à escola. Mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo. Mais o que se sabe sobre a florona. Mais truque para espremer limões. Vira mania nas redes sociais. Mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado. Mais veja quais foram os carros mais roubados em SP em 2021. Mais expedição. Identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011. Mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.